Você percebeu que esses homens não tem nome, mas tem talento? Você não precisa ter nome para ser talentoso? É melhor ser um talentoso sem nome do que ter nome e não ter talento nenhum. Porque tem muitas pessoas que vão ter talento, mas não vão ter nome. Por quê? O que sustenta o seu talento não é o seu nome. O que sustenta o seu talento é o seu serviço e a sua capacidade. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. O problema dessa geração é que elas querem ter o talento do outro, mas não querem ter a capacidade dos outros. E o que mantém, o que sustenta, o fundamento de um talento é exatamente a sua capacidade. Deus não vai dar algo a você que você ainda não sabe conduzir aquilo. Deus não pode te dar algo para você administrar se você ainda não aprendeu o que é administração. Então tem coisa que ainda não chegou porque você ainda não está pronto. João Batista se preparou 30 anos para pregar 6 meses. E hoje tem gente querendo se preparar 6 meses para querer pregar 30 anos.